Olá, eu sou o Eduardo Fernando da Silva. Essa é a apresentação do artigo científico enviado para a Bergo 2023. O título do trabalho é Carro Transportador de Peças, Melhoria Ergonômica no Processo Produtivo. Os autores são eu, Eduardo Fernando da Silva, da Maréria e Confato do Brasil, Leandro Souza de Jesus, do Centro Universitário Santo André, a Alexandra Vasconcelos Ceta, da CETA Soluções de Saúde, o Thiago Nóvios de Oliveira, da Maréria e Confato do Brasil, e o Carlos Casadei, da Maréria e Confato do Brasil. Esse trabalho teve como ponto observado algumas reclamações dos trabalhadores e também reclamações que a gente obtinha através do opulatório médico. Após essas reclamações, foi contado através de uma revisão de literatura. se no segmento automotivo também se tinha esse mesmo tipo de lesão. Constatamos que sim, então temos início a análise de antes e depois dessa melhoria realizada no setor de hastes, de uma indústria automotiva aqui em Mauá. Os objetivos desse trabalho foram descrição e análise do processo para adequações ergonômicas dos carros transportadores, apresentação de um estudo de caso de um projeto para modificação dos carrinhos, descrição do processo de desenvolvimento para aplicação da melhoria contínua, a exploração dos dados, coletados os resultados obtidos na redução da força empregada na movimentação dos carrinhos, e avaliação dos riscos ergonômicos para os trabalhadores. Falando um pouco da unidade, a Maréria e Confato do Brasil é situada atualmente em Mauá. A unidade tem como principal segmento a produção de componentes para amortecedores. Esse estudo foi realizado especificamente no setor de hastes dessa indústria, onde existe a necessidade de se movimentar entre os vários processos as hastes que são produzidas para os amortecedores. Aqui nós podemos ver, através da aplicação da ferramenta Kim, um carrinho antigo, um carrinho de ferro bem rústico, o rodízio se prejudicava muito também, porque não era um rodízio muito bom, não aguentava muita carga. A gente pode enxergar aqui 564 kg de peso para o trabalhador movimentar, isso era em meia tonelada. Aqui, através da aplicação da ferramenta, nós podemos ver a posição que o trabalhador fica para movimentar o carrinho, para tirar ele da inércia. E a gente colocou como parâmetros utilizados de referência, 15 kg para força inicial e 6 kg para força de sustentação. Através da análise com dinamometria, a gente obteve 15,74 kg para força inicial e 8,98 kg para força de sustentação dos carrinhos. Tanto para homens quanto para mulheres, isso é um nível muito alto ainda. Aqui sinaliza para a gente a ferramenta, uma situação de sobrecarga, possível sobrecarga física para pessoas normais, é recomendada a avaliação no local de trabalho. E aqui a gente pode ver o desenvolvimento de um carrinho novo. Esse carrinho já está empregado na unidade. Já temos algumas unidades, em torno de 60 unidades. E a gente também colocou um rodízio novo, onde ele é de alta dureza e ele suporta a carga e também ele é resistente a produtos químicos. Após a instalação do carrinho novo e testes, a gente tem esse modelo de carrinho, a gente teve uma queda do peso do carrinho para 362 kg. A gente já vê através da aplicação da ferramenta. A postura do trabalhador mudando, os parâmetros continuaram os mesmos que a gente utilizou para a medição anterior. Para a força inicial, obtivemos o resultado de 11,04 kg e para a força de sustentação, 5,59 kg. Para os homens, acabou caindo para 20 e para mulheres, para 26. Então, a gente ainda tem melhorias para ser feita nesse processo, mas creio que a gente está no caminho legal e é um resultado que a gente diminuiu também as reclamações no ambulatório médico e, consequentemente, as reclamações nos setores. Concluímos que cumprimos parcialmente aquilo que está preconizado na NR17, com a abordagem do Zinlob. Temos a ciência de que precisamos melhorar, mas o processo tem se tornado cada vez mais evolutivo nessa prática e a gente tem obtido bons resultados. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.